Marister, é isso. Seguimos com o SBT Meio Dia, porque o frio está chegando e a preocupação é também com o aumento no número de casos, justamente com a chegada do frio. Como é que fica a temperatura e como é que fica o tempo aí, Marister? Pois é, Fernandes, não é só por causa do coronavírus, né, essa preocupação agora por causa do frio, porque tem muitas outras doenças respiratórias que são comuns também agora com as baixas temperaturas. E aí uma boa alimentação pode ser uma boa parceira nisso tudo. A Ana Vaz, ela fez uma reportagem sobre esse assunto. Vamos ver o que comer para não ficar doente. Isso mesmo. Eu estou vendo que o frio chegou com tudo aqui para a senhora. Bastante. Cedinho já teve desfile de peça que estava há tempo no guarda-roupa. Até toca. Oh, está muito frio mesmo. Quando acordou estava mais? Estava. E foi obrigada a tirar a lãzinha do guarda-roupa? Sim, 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 aqui no centro, né. É, tem quem goste, mas também fica o alerta para a saúde. Algumas doenças são mais comuns nessa época. A asma se manifesta com falta de ar, tosse, seca e chiado no peito. A rinite, que é um processo inflamatório da mucosa nasal, tem obstrução, coriza e espirro. A gripe vem com febre, dores no corpo e cansaço. Mas com tantos sintomas parecidos, às vezes fica difícil diferenciar uma gripe, por exemplo, da covid-19, que dá febre, dor de cabeça no corpo e na garganta e, principalmente, muita falta de ar. As doenças respiratórias não aumentam só por causa das baixas temperaturas, mas porque as pessoas costumam ficar em ambientes fechados. Aí, por isso, as recomendações para combater a covid-19 também são muito úteis para evitar outros tipos de doença. Os cuidados na higienização das mãos continuamente, o uso de álcool em gel, lavar a mão com água e sabão já faz uma tremenda diferença. Procurar não ficar em ambientes fechados, os ambientes devem ser ventilados, especialmente com incidência solar, que também ajuda bastante no controle ambiental. Evitar aglomerações de pessoas. Enfim, o uso de máscara, que já vem sendo adotada para a covid-19, se mantém nesse momento de aumento de doenças de transmissão respiratória, influência, esfriados comuns, etc. O infectologista também acredita num aumento do número de atendimentos por doenças respiratórias, o que pode ser ruim para o sistema hospitalar. Esse desafio a mais para as equipes que estão prestando assistência e para que as pessoas tomem mais cuidados, acrescentem à sua rotina os cuidados a mais em relação à prevenção dessas infecções respiratórias. E nada como um bom sistema imunológico garante essa nutricionista. É através da alimentação que a gente vai fortalecer o nosso sistema imunitário. E a gente está muito susceptível com essas trocas de temperatura brusca, vírus, bactérias, até mesmo antes do covid, né? É uma coisa que a gente já está susceptível. Então a gente tem que ter uns cuidados, principalmente com a alimentação. E ela ainda deixa uma dica. É uma dica que eu dou para os meus pacientes, assim. É um shotzinho da imunidade que eu falo, né? Que seria de manhã, acorda, não sei se é em jejum, pode ser após a alimentação. Meio limão espremido. Uma pitada de cúrcuma ou açafrão, aquele amarelinho que a gente conhece. Uma pitada de engibre em pó ou a própria raiz ralada. E de 15 a 20 gotas de própolis. É um combinho que vai ajudar bastante no fortalecimento da imunidade. Ainda mais agora com essas diferenças de temperatura. Segredinho especial. Segredinho especial. Bora lá. É o shot da imunidade, viu, Fernando? Você anotou? Vou fazer uma foto, posso? Faz uma foto. Se você em casa também quiser pegar teu celular, tirar uma foto para anotar os ingredientes. Gente, mais do que coronavírus, enfim, por todas as outras doenças, né? Agora com frio, doenças respiratórias. Isso aqui é um santo remédio, ó. Vocês devem ter em casa, se não tiver, dá para comprar também, né, Fernando? Tudo coisa simples, Maria Esther. Simples. Meio limão espremido, uma pitadinha de cúrcuma ou açafrão. O que é cúrcuma? Cúrcuma. É aquele temperinho amarelinho, açafrão, sabe? Açafrão eu conheço. Muito bom. Tem gente que chama de cúrcuma, tem gente que chama de açafrão. Uma pitada de gengibre em pó ou a raiz ralada. Pega o gengibre ali em casa também, rala assim, ó, se não tiver o gengibre em pó. E 15 a 20 gotas de própolis também. Eu adoro, tomo todos os dias. Sabe que sem saber eu estou fazendo todas essas aí, mas o açafrão eu uso na comida. O limão eu tomo todo dia de manhã com água. O gengibre eu também uso bastante por causa da voz. E agora estou usando própolis nesta última semana. É forte, mas é bom. É o shot da imunidade, Fernando Machado. Gostei. É tudo junto, faz um misturado ali. Faz uma misturinha e de manhã toma um shotzinho ali, ó. Não dá para beber outra coisa, né, Maristé? Não dá para beber outra coisa, não tem festa, não tem nada. Vamos beber shot da imunidade. Vamos beber shot, fica todo mundo imunizado.